Era um pouco mais de 7 horas da manhã quando os policiais federais chegaram ao Congresso Nacional. Foram direto à Polícia Legislativa do Senado, onde apresentaram aos funcionários de plantão um dos cinco mandados de busca e apreensão da Operação Métis, autorizada pela Justiça Federal. Passaram quatro horas e meia no setor e saíram com nove volumes, tudo transportado em uma caminhonete. Segundo a Polícia Federal, um grupo de policiais legislativos liderado pelo diretor da Polícia do Senado tinha o objetivo de embaraçar investigações da Polícia Federal em face de senadores e ex-senadores utilizando-se de equipamentos de inteligência. Ainda, segundo a PF, a Justiça Federal determinou a suspensão do exercício desses quatro policiais envolvidos que foram presos temporariamente e agora responderão por associação à organização criminosa, corrupção privilegiada e embaraçamento de investigações envolvendo organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 14 anos e meio de prisão, além de multa. No início da tarde, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, divulgou notas sobre a operação. Ele disse que a polícia legislativa exerce suas atividades dentro do que preceitua a Constituição. Que atividades como varredura de escutas ambientais restringem-se à detecção de grampos ilegais, sendo impossível, por falta de previsão legal e impossibilidades técnicas, diagnosticar quaisquer outros tipos de monitoramentos que, como se sabe, são feitos nas operadoras telefônicas. Que o Senado manterá a postura colaborativa e aguardará as investigações para quaisquer providências futuras. Renan Calheiros conclui a nota afirmando que as instituições, assim como o Senado Federal, devem guardar os limites de suas atribuições legais, valores absolutos e sagrados do Estado Democrático de Direito, como a independência dos poderes, as garantias individuais e coletivas, liberdade de expressão e a presunção da inocência, precisam ser reiterados. Glaise Hoffman também se manifestou por meio de nota oficial. A senadora diz que, após a prisão do marido, o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ela solicitou oficialmente que a Polícia Legislativa fizesse uma verificação e uma varredura eletrônica nas residências. A petista informa que tem processo no Senado com autorização formal e destaca que, abre aspas, Fecha aspas.